MÚSICA Chegou na ideia agora Tô fazendo aquela rima que é mais ofensiva Quando você vai ser MC funcional E parar de batalhar, você ainda tá comemorativa Porque esses caras só repetida Na verdade agora minha cima Cheguei e te maltrata Maneiro caco ter sorteado Porra, cadê a vaga? Achei que ainda não chegou MC pra rimar o batalhar Mas parece que era você Só que eu acho que ele seria fazer um stand-up Só tinha orçamento pra você Aí teve que te contratar Só que na rima cê não passa de um capacho Eu queria batalhar com o MC que dialogasse Mas me mandaram um MC palhaço Tudo que vai, volta! Tudo que vai, volta! E aí, e aí? Ali caco! Aham, aham Tipo assim, na sua cara eu falo verdade Só data comemorativa Porra, tu tá com saudade? Camarada, fica comigo Aí meu mano, eu te considero meu amigo Cadê a vaga? Eu te replico na moral A vaga é garantida pra quem foi Pro nacional O bagulho é louco A sua mente é muito frouxa Porque, me tirou Seu pacu é confuso Eu acho até aqui Tá faltando parafuso Tu acha que é o brabo Que é o melhor do Rio Paga pau, lá puxa a mãe Mete o pé lá pro Rio Família Por ordem de quem começou atacando Faz barulho quem gostou das rimas do MC Meet Por ordem de quem respondeu Faz barulho quem gostou das rimas do MC Caco Caco 1 a 0 E aí família Ei, ei, ei Vem, vem, vem Só tem assassino Que não deixa arrasto O que acontece aqui Batalha da Ren Castro Só tem assassino Que não deixa arrasto O que acontece aqui Batalha da Ren Castro Oh, oh, oh Vem, caralho 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 Aí, bitch, tranquilo Eu lembro de tu batalhando no estadual Eu tava lá de boa organizando Tua terra rimou na moral Perdeu pro Ravel e ficou chorando Falou que tava sabotado pelo DJ Eu tô nessa praça há 10 anos Tu pode ganhar Mas você acha mesmo que tu vai ser o rei? O seu rei é praia Me dá sono O cacabiti Colado na rima Eu tenho a espada Eu tomo o seu trono Tu paga pau pros outros Tu acha que é o mais brabão Aqui de Cuiabá Você só canta de galo Da porra do CPA Na verdade esse caco não passa de um bumbu Canto de galo no CPA você não canta em lugar nenhum Porque você sabe bem que cê não aguenta nada Aí ele vem falando e narrando a jornada Parabéns caco, eu queria uma ideia que não fosse repetida Foi maneiro o seu round, era uma história da minha vida Porque você falou que eu me importo com você Falou da minha caminhada e que eu vou retroceder Eu perdi pro Abel Isso eu pude perceber Mas de todas que eu batalhei Quantas que eu perdi pra você? Não acho que nenhuma Mas eu chego rimando e você se acostuma E o meu conteúdo é o que minha mente traz Cê tem que se gabar com o Abel Porque ele faz o que cê não faz Família, terceiro round Geral ligando o flash Geral ligando o flash Pra fechar a última do ano Geral com a mão pra cima Geral com o flash pra cima Vai ficar lindo lá no Youtube Batalha da Leicaço, dois MC no Pong E o que cês quer ver? Toque! É terceiro round E o que cês quer ver? Toque! E o que cês quer ver? Toque! O que vai escorrer? Toque! Aí vai atacar o DJ na desculpa Vai falar que o cara não tá aí na conduta Chorou pra caralho Minha mente tá Hamilton É um herói em Cuiabá E é um chorão no Brasil Só que agora não tá rendendo Já passou o regional Cê ainda tá se doendo Pô cara, pelo amor de Deus Você é capacho Cê tá muito carente Eu posso te dar um abraço Não, não tem um abraço Que eu já tenho namorado Aí meu mano Sua renda aqui Não ganha nada E tá ligado Você só chora na desculpa Falou que no meu amigo Depois me chamou de dupla Pô cara, pelo hip hop Você não sabe levar As coisas no esporte Mas parece que pra um velho Você tá sem vocação O menor tem maturidade Cê leva pro coração Mas o que você acha Isso basta O bagulho é louco A minha rima te devasta Só pelo hip hop E na sagacidade Então agora o caco Acabou de desfazer A amizade Eu sou verdadeiro Eu sou verdadeiro Como cê falou no round passado Ainda bem que eu vou Pro Rio de Janeiro E vou ligado Que você não sonha Nem vou lembrar de você E nem dar as suas vergonhas Não lembra de mim Que o rap não é na pauta Tu vai pro Rio Mas ninguém sente a tua falta Você é o meu fã Vai pro Rio Fazer troca-troca com o xamã Cê tá ligado Pega o rap e multiplica Se eu vou fazer falta Pergunta pra plateia Da batalha que cê organiza Sem dar repitida E para de colocar A opinião própria sua Dentro de outras vidas A plateia não ensina No legado A resposta é diferente Se eu perguntar pro estado Aí meu mano Eu tô fazendo meu papel Tu inveja o cigano Inveja a caca Inveja o Ravel Cê foi perguntar pro estado Agora você é baba ovo Qual o estado? O político Que sem babar seu ovo? Meu rap é muito fofo Eu sou pelas ruas A gente toca fogo Nesses planaltos Faz barulho Pro terceiro round Que cê expediu Aí família Família Hora da verdade Daqui vai sair O rei daada em Castro Família Presta atenção aqui família Por ordem De quem começou atacando Faz barulho Quem gostou das rimas Do MC Caco Por ordem de quem respondeu Faz barulho Quem gostou das rimas Do MC Meet Faz muito barulho Para o rei daada em Castro Família Minha voz já era E com vocês família A primeira palavra do rei É nóis Independente da adição O movimento Tá acontecendo Errei até a adição Algo tá me corroendo Mas é aquilo Só sigo suave nessa base Pra fazer um freestyle E nunca ficar no caso Agradecer aquele mesmo Agradecimento De todo mundo que cola Batalha da lincassos Movimento que rola Cidade afora A gente vai seguindo Prosseguindo e só fazendo Dessa maneira que eu rimo Tranquilo e calmo E só desenvolvendo Me envolvendo Movimento acontecendo Enquanto tiver cultura E gente acreditando Alguma coisa A gente vai tá mudando Transformando A mente das mina Também dos mano Sigo fazendo o rap Sempre tá no meu cotidiano Poderia fazer outras paradas Mas eu escolhi isso Como compromisso E mesmo que a caminhada Seja dura Eu gosto do caminho Que seja difícil Porque quando eu dou valor Dessa maneira eu rimo com amor Fazendo freestyle E dou até um salve Lá pro meu manecrimor Tá trampando na chili beans Depois de escola um óculos pra mim Vou mandar um cupom também Pro japonês que tá gravando bem aqui Mas tranquilo agora Só fazendo essa marola de free Com a galera que cola Todo mundo que de certa forma Tá pra interagir Como MC Só agradecer agora A gente não é astro Mas antes de anos e anos Vivenciando a batalha da lincassos